Vaga, vem com Vaga, vem com Vaga, vem com Vaga, nação colorada, estreia na Copa Sul-Americana. O peso dessa competição, a grana, o que Medina fez nesses dias que ficou só treinando? Tem uma mexida importante no time aí, será o 3-5-2? Palpite do Vaga, onde assistir tudo a partir de agora, nesse conteúdo aqui no canal do Vaga, vem com 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 Vaga, rapaziada, like, 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 tá inscrito no canal? Ah, que legal, não ativou as notificações ainda? Não é legal, ativa as notificações e deixa o like, te inscreve, tá vendo o vídeo? Te inscreve no canal, não custa absolutamente nada, olha só, antes de falar sobre o Internacional, Champions League, Chelsea e Real Madrid, meu amigo, que jogo é esse? Uma maneira bem legal de ficar acompanhando o jogo é botar uma graninha numa casa de apostas que tem credibilidade, tem muita confiança, que é o 1xbet, é isso aí, olha só, aqui embaixo tem um link para você fazer o cadastro, ele é simples, é rápido, é fácil, você vai colocar uma grana e vai colocar o meu bônus promocional, que é o Vagin, a partir daí você começa a ganhar bônus nas suas apostas, tá bom? Válido para o primeiro depósito, Vagin, Chelsea e Real Madrid, o primeiro jogo é na Inglaterra, clica ali, estuda o jogo, eu apostaria no Real Madrid, tá? Real Madrid, aliás, eu vou apostar no Real Madrid, tem Fluminense em campo pela Libertadores, Palmeiras também pela Libertadores e o Inter na Copa Sul-Americana, e eu já vou largar apostando no Internacional, tá? Não tem desculpa, Medina teve tempo para trabalhar, eu vou colocar seco lá, 2x0 Internacional, pode botar placar exato, pode botar o vencedor, eu estou colocando só o vencedor, não vou botar o placar exato, mas estou dizendo para vocês aqui, o Inter vai ganhar esse jogo de 2x0 do 9 de outubro, ou 9 de outubro lá do Equador, tá bom? Olha só, como eu falei, não tem desculpa, tá? Não tem desculpa, tem que chegar lá, ganhar o jogo e voltar com 3 pontos. Aliás, importante vocês saberem, Copa Sul-Americana só passa 1, grupo de 4 só passa 1, 1. Então o Inter tem que ganhar esse jogo lá, tem que ganhar esse jogo. É um time que está no meio da tabela de classificação do campeonato equatoriano, o estádio é em Guayaquil, o estádio no EVD em outubro é em Guayaquil, mas não tem capacidade para receber o jogo de competição sul-americana, então vai ser em Manta, uma cidade que fica às margens do Oceano Pacífico, pouca gente, não vai ter pressão de torcida, não vai ter absolutamente nada, é para chegar lá e ganhar o jogo, tá? É para chegar lá e ganhar o jogo. O Medina está preparando uma mexida numa peça no time do Internacional e quem traz essa informação direto lá do Equador é meu amigo Rodrigo Oliveira de Gaúcha ZH. Ele entrevistou o Medina na concentração do Internacional e o Medina falou sobre isso, sobre a principal mexida que eu vejo no time do Internacional e o principal ajuste que ele fez ou que ele pretendeu fazer no time do Internacional numa peça chamada Edenilson e que bom que o Inter não desistiu, não desistiu do Edenilson, não desistiu do Edenilson, que bom. O Edenilson, ele estava meio que sem saber qual era a função dele no time do Internacional. Ou ele jogava ao lado do primeiro volante, iniciou o ano ao lado do Dourado, depois veio o Gabriel, jogou com o Johnny também por ali. Aí depois o Medina colocava ele pelo lado, na segunda linha do meio de campo, para fazer o corredor, pois agora tem uma mexida significativa. Essa é uma informação importante que vem do Equador. O Edenilson jogará centralizado, centralizado e pelo que eu entendi, pelo que eu interpretei do cacique Medina como uma espécie de segundo atacante por dentro. O Medina quer aproveitar a capacidade que tem o Edenilson de entrar na área e de fazer gols, que ele fez bastante no ano passado, e fazer com que o time tenha mais jogadores que tenham um poder maior de finalização. Segundo o Medina, o Inter constrói bem, mas quando chega numa zona decisiva do campo, falta capacidade para finalizar e para matar o jogo. Então, a partir de hoje, o Edenilson vai jogar por dentro como uma espécie de segundo atacante, encostando no centroavante. É uma informação extremamente preciosa e relevante de uma nova função do Edenilson no time do Internacional, com Maurício de um lado, Tyson de outro, Tyson pela direita e Maurício pela esquerda. O Inter não tem o David, o Carlos de Penha, eu não acredito que tenha capacidade para começar o jogo ainda, recém chegou, está lá no Equador também. Então, o time do Internacional deve ter Daniel, Bustos, Kaique Rocha, Bruno Mendes, ou Bruno Mendes e Kaique Rocha, com Lisieiro na esquerda, começando na esquerda, eu já quero falar sobre o posicionamento dele. Aí, Johnny e Gabriel, os dois volantes, Maurício, Tyson e Edenilson por dentro, com Wesley Moraes sendo a referência do time no ataque. Lisieiro, o Medina falou com o Rodrigo Oliveira também, sobre a possibilidade de ir de 3-5-2. Se eu posso usar o Lisieiro, pela ala esquerda, o Paulo Vitor e até o Depenha, numa situação de jogo, como o ala pelo lado esquerdo e o Bustos, o ala pelo lado direito, né? E entrando mais um zagueiro no time, mais um zagueiro e saindo um volante desse time. Pode ser, aliás, em alguns momentos do Clássico Grenal, da Arena, que o Inter ganhou por 1x0, o Lisieiro já fez esse papel de construtor de saída de bola pelo lado esquerdo, como um estoper pelo lado esquerdo, com o Tyson sendo esse homem, fazendo a ala pelo lado esquerdo, recebendo essa bola já lá na frente, né? Precisa ser mais trabalhado, precisa ter o dia a dia, que vai faltar a partir de agora, porque é sequência de jogos, né? Carta e domingo, como diria o meu amigo Muricy Ramalho, carta e domingo, carta e domingo, e aí fica difícil pra fazer ajustes. Enfim, esse é o time do Internacional. Copa Sul-Americana. O Inter foi campeão da Copa Sul-Americana em 2008, eu acompanhei o Internacional, fiz viagens com o Inter pra Argentina, o jogo na bomboneira que o Internacional venceu por 2x1, eu estava lá, né? Aquele timaço montado pelo Tite, fiz a final aqui em Porto Alegre contra o Estudiantes, e posso passar pra vocês que é um título de extrema relevância. Extrema relevância. Competir, brigar por esse caneco que a gente tá vendo aí que os brasileiros estão chegando, mas o Santos começou mal na competição, já perdeu pro Banfield. É um título que é bem possível de alcançar. Ah, a taça é o mais importante. A razão da existência de um clube de futebol é a conquista. É claro que o dinheiro é importante. A Sul-Americana no final, se o Inter for campeão, chegar, né? Passando de fase, os jogos com a grana que recebe com os jogos em casa, mais receita, mais aumento de quadro social, vai ser muito maior que o Campeonato Brasileiro, a premiação em si, né? Quase 8 milhões de dólares a premiação total pra quem for campeão da Copa Sul-Americana. Mas acho que isso aí fica em segundo plano. Eu já deixei meu palpite, vai ser 2x0. Você vai assistir o jogo, sabe onde? Comebol TV. Comebol TV, pra mim, na Claro, Claro TV, fica ali no início dos canais de futebol ali, de pay-per-view, tá? 711, 712, por aí. Depois vem 721, que é o Premier. Comebol TV é por aí. 711, 712, é por aí que você vai acompanhar a estreia do Inter na Copa Sul-Americana. Foco total. Ah, e os reforços, Vaga? Não vai falar sobre os reforços? Pois bem, tem aí uma informação sobre a pedida altíssima de salário do Alan Patrick e a informação que eu tenho, que é do empresário do jogador, é que o Inter conversou, viu a condição do negócio, conversou sobre salário com ele, André Cury, o empresário, mas ficou de efetivar e não efetivou a proposta. Isso foi na segunda-feira que eu falei com o André Cury. O Inter não efetivou, não foi lá no Shakhtar. Bom, é isso aqui, então tá. Não efetivou, tá? Vitão, esse sim, parece que tá muito bem caminhado. O zagueiro que também vem lá do Shakhtar Donetsk. Vou ficar acompanhando. Qualquer novidade sobre o Alan Patrick, eu volto e informo em primeira mão pra vocês. Te inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like. Joinha. Like, like, like. Vem com Vaga. Até a próxima. Tchau, tchau.